Olá pessoal, eu sou o Isaac Jeff e hoje a gente vai fazer alguns testes aqui com vocês Então esse vídeo vai ser um pouco longo Onde a gente vai testar algumas distribuições Linux Então vai ter aqui Mageia, Fedora, vai ter o Debian, o Kubuntu, o Big Linux, Slackware Todos aqui já estão instalados na minha máquina, na minha máquina não, na VirtualBox Onde a gente vai realizar um teste muito simples O que é esse teste aqui? A gente botou todas as distribuições com o KD Plasma na versão normal Justamente como elas precisam ser Para a gente fazer a comparação Tanto de memória, CPU, quantidade de pacotes, kernel, tamanho da ISO, entre outras coisas E qual a versão do KD Plasma, etc Então está tudo normal aqui, tudo standard, está tudo defuso Eu sempre fiz a recomendação de cada instalação Então está indicando isso aqui, eu usei basicamente isso aqui Com exceção do Slackware que eu tirei uma interface que é o Xfce Mas quando a gente for falar dele eu vou mencionar um pouco melhor Então já de antemão eu também quero deixar bem claro aqui Se alguém comentar aí, você vê esse comentário, manda esse trecho do vídeo A gente está comparando aqui violão com guitarra Ambas são a mesma coisa, são instrumentos de corda Mas fazem a mesma coisa, mas são diferentes São completamente diferentes Então é exatamente isso aqui Porque algumas são Trabalham com Roll Release E outras são estáveis Vão ter pacotes mais antigos Mas é só para fazer esse tipo de comparação para a gente dar uma olhada Não vai existir melhor nem pior Então esse aqui é o primeiro boot A gente vai começar com o Debian aqui com a versão KD Plasma Então lembrando A versão do Debian é bem mais antiga Foi lançada dia 10 de junho de 2023 O Debian trabalha naquele jeito lá São os pacotes congelados Totalmente estáveis Então a versão do KD Plasma aqui obviamente vai ser um pouco antiga Mas vamos ver o que vai estar usando aqui de memória etc Vou botar minha senha aqui Lembrando que é o primeiro boot Essa versão do Debian aqui Eu poderia Ter instalado a versão NetInstall do Debian Retirado os pacotes E depois instalar o KD Plasma Numa versão não Task Cell Que eles utilizam Task Cell, KD Plasma Dextop, etc Eu não utilizei isso Eu usei a versão Default Que eles recomendam lá para a gente Justamente para a gente ver a quantidade de pacotes Então vai estar bem mais cheio Só para lembrar Eu vou ter que ficar lembrando isso no vídeo Porque sempre vai ter alguém Que vai não ver o vídeo E a gente vai ficar comentando Então versão aqui Vamos ver a primeira coisa Eu quero ver os testes aqui de consumo etc Lembrando que a VirtualBox também Não é o melhor lugar para fazer isso Mas a gente pode ter uma boa base aqui Os de memória Vamos ver o que está consumindo aqui Está consumindo 1.3 GB Então 1.3 GB aqui A gente vai instalar também Pac-Man não PT-Install Vamos instalar aqui o Htop Vou instalar em todas as distribuições Isso aqui Então apete em isto Htop Vamos instalar aqui Não tem o FastFat Eu acho que não Só tem no versão teste Então eu vou botar o NeoFat também Então vai ser tudo com NeoFat Então para subir o número de pacotes aqui Só para a gente ter uma ideia Então Htop aqui Consumindo um pouquinho Menos Agora Processamento em torno de 3% 2% Então essa é a base aqui Está do KD Plaza O KD Plaza é um pouquinho Na versão um pouco mais antiga Que está usando Era um pouquinho mais pesado mesmo Beleza Quantidade de pacotes Deixa eu ver aqui Se é isso PkG List A gente vai botar onlines aqui Que não é tão corretos assim Mas 2.676 Bastante Lembrando que é a versão Standard É o que eles recomendam Então É o que eu instalei Vamos botar com NeoFat 2.671 pacotes Então O WC Obviamente não é a Parada mais correta para fazer Então 2.671 pacotes Sendo utilizados A gente tem também Deixa eu ver aqui A base da memória é essa mesmo Não tem Nem menos Nem mais Versão do BES 5.2 Lembrando que o DEV é a versão congelada Então é normal Kernel aqui Versão 6.1 Kernel mais Obviamente estável A gente tem que estar com versões Bem mais atuais Só que um kernelzinho Aqui está Legal Então versão 6.1 Do kernel Que a gente tem aqui O tamanho da ISO Do DEV é 3.3 GB Então ela vem bem Gordinha Justamente para Na versão live Não na NetInstall Que eu sempre instalo Via NetInstall Mas na versão live É com 3.3 GB Então é bem Bem de boa Está o Plasma Shell Por aqui para ver a versão 5.27 A versão do Plasma Shell Vou ver por aqui também No centro de informações Do KD Plasma Todas Eu botei tudo igual O quantidade de memória E espaço Então beleza Versão do KD Plasma 5.27 E o QT aqui Na versão 5 A versão do Kernel Está tudo certinho Está mostrando bastante Informação aqui Esse é um centro de informação Bem legal Por último O tamanho da instalação Que a gente tem Na raiz aqui Ele consumiu 9.5 GB Então todas as informações Eu vou pegar Para no fim A gente fazer Uma base Só para a gente Ter uma noção Tá bom O Debian aqui Com o Task Cell Ele vem com bastante software Já por padrão Principalmente do KDE Vem com o LibreOffice Também com bastante coisa Então já vem com bastante coisa Um ambiente completo Para a gente estar Utilizando Isso na versão Na versão Que eles recomendam Lá com o Task Cell Com a versão Netins Que é uma versão Mais avançada A gente consegue Obviamente Botar Bem sequinho Isso aqui Inclusive eu tentei Vindo no canal Mostrando E já tem Autorização de segurança O Debian É sempre gostoso De usar Então tem as informações Que eu queria passar Para o Debian Agora a gente vai fazer Do Kubuntu O Kubuntu Eu não falei No Debian Só que o Debian Ele teve um tempo De instalação De 8 minutos Foi Foi bem rápido Até Esse tempo de instalação Que o Debian teve De 8 minutos Ali em torno Fazendo o Defoo Usando a Live E etc Já o Kubuntu Aqui que a gente vai A gente vai mostrar Agora nesse momento Ele enganou a gente Cara Ele enganou a gente Cara E vou falando agora No decorrer O Kubuntu Ele pegou E basicamente Na instalação Ele fez o processo Inverso Do que as distribuições Faz normalmente Com calamares Normalmente Elas vão Instalar os pacotes E depois Faz as configurações E o Kubuntu Fez ao inverso Fez as configurações Então já pulou Lá do 0 Para o 70% Coisa assim Foi minutos Tipo 2 minutos E aí travou No 70% E daí estava Começando a instalar Pacotes Então a instalação Já demorou Um pouco mais Foi das 9h18 Às 9h31 Foi basicamente 13, 14 minutos Então demorou Um pouco mais Na instalação A ISO do Kubuntu Ele vem com 3.8 GB Então essa aqui É o Kubuntu A versão Do Ubuntu Do Ubuntu Do Ubuntu Com o KDPlasma A gente vai fazer As mesmas verificações Aqui Vamos abrir o console Depois a gente vê Rapidinho Não é um vídeo De review Aqui Mas sim De demonstrativo A gente vai ver O que está Sendo utilizado Aqui Eu acho que já vem Com o Htop Aqui Não Não vem Nem o NeoFet Também não Então a gente vai fazer Primeira coisa A instalação Para ser Correto A gente sabe Que usa o APT Aqui Então Botar o Htop E NeoFet A gente precisava Dar um APT Update Antes O Ubuntu Ele tem a sua parte No mercado Muito utilizado Pelos iniciantes Mas também A galera mais avançada Também gosta Porque é uma distribuição Totalmente mastigada É como eu falei Já no inicio Eu vou repetir A gente está usando Algumas distribuições Mastigadas Com algumas não Como o Debil Debil Slackware Não são distribuições Mastigadas Então É daquele jeito Beleza Vamos fazer a instalação Aqui do NeoFet Eu não vou fazer Do Fast Do Fast Fetch Lá Porque Não dá problema Vai ficar tudo Correto Aí Já pegou O teclado Do automático É claro Essas distribuições São mais mastigadas Normalmente Já vem Toda Autonamente Configurada A base Da memória Está igual Ao Debian Que a gente Viu 1.35 O Debian Estava com 1.30 Por aí O CPU Está consumindo Menos Aqui 0.51 Essa é a base Está consumindo Menos CPU Que o Debian Engraçado Eu acho Que o Ubuntu Ele vem Com mais pacotes Se eu não me engano Não mais pacotes Mas mais serviços Sendo executados Mas está bom Vamos ver o NeoFet Aqui Rapidão Então eu nem vou Executar O DPKG list Porque dá erro Então Ele vem com 2.137 pacotes Uma quantidade Razoável De pacotes Não é razoável Não é razoável É uma quantidade Meio É isso aí Base Debian Por mais que a gente Bota até o NetInstall Ele vai vir Com bastante pacotes Porque É o que os Empacotadores Recomendam Botam lá As dependências Menos que o NoDeps NoInstallDeps A gente Enxuga um pouco Mas não consegue Enxugar um VoidLinux Um ArtLinux Por isso que eu nem Botei o ArtLinux Aqui Porque é meio injusto Com as outras distribuições Nessa parte Nessa questão Então 2.137 pacotes Essa é a base De memória Não está consumindo Altos números De memória Vamos botar aqui O Kernel Kernel mais atualizado 6.8 Esse Kubuntu É um 24.04 Ele foi lançado Dia 25 de abril De 2024 Foi lançado Há pouco tempo Contra 10 de junho De 2023 Odeb Então mais ou menos Um ano Então a gente Tem uma grande diferença E o Kernel É um Kernel Bem mais recente Isso aqui do Kubuntu Como eu falei 3.8 GB O Plasma Shell Ele está na versão 5.27 Então ainda não está Na versão 6 Normalmente o Ubuntu Ele também é mais Conservador Justamente por vir Pela base Debian Então esse é o centro de controle 5.27 Versão Do QT 5.15 Essa é a versão Que a gente tem aqui Do nosso amigo Kubuntu Em questão de softwares Ele vem basicamente Com a base Do Debian Não vem com muitas Coisas diferentes não É a base Do KDPlasma Do projeto KDE Vem aqui alguma coisa De jogos Então não vem com muito Mais coisa Com Debian Eu pensei que justamente Ia vir com mais coisa Aqui eu não tinha instalado Eu não tinha instalado Sim cara Eu acho que eu esqueci De tirar a ISO Então essa é a base do Kubuntu Alguns papéis de parede S Não vou ficar mostrando isso aqui Porque não é a base Ter review Mas é bem bonito É tem empresa por trás Quando tem empresa por trás Os caras Trabalham daquele jeito Vamos para o nosso OpenSUSE Leap Estou usando a versão Que não Eu poderia ter usado A versão Tumbleweed Que é a versão Roller Release Do OpenSUSE Mas eu preferi O Leap Justamente por causa Do Debian Para a gente ter Uns comparativos Mais iguais E se não O Debian aqui Fica bem fora da lista Então por isso Que eu botei O OpenSUSE Leap 15.5 Foi lançado também Em 2023 Dia 26 de junho De 2023 Dado do meu aniversário 26 de junho Save the date E o OpenSUSE Eu justamente botei ali Para ficar equilibrado Com Debian Vamos ver a quantidade De pacote Que tem etc Para ver Como que está O nosso amigo OpenSUSE Com o KD Plasma A instalação do OpenSUSE Ela demorou Das 9.35 Às 9.52 Não foi rápido E não foi Devagar Foi meio termo Demorou um tempo Demorou Acho que uns 15 16 minutos Para fazer a instalação Lembrando que Na VirtualBox Eu tenho NMVM8 Ele puxa Ele tem tudo isso Que acaba ajudando Mas se fosse Em Bar Metal Seria bem mais rápido Como eu falei Eu não quero ofender Ou dizer Essa é a pior distribuição Essa não é A gente está vendo Com base técnica Para ver Qual é o real consumo Então Telinha de Alcomo Então Essa telinha Já vai ocupar Alguma coisa O OpenSUSE É sempre muito bonito Eu também gosto Muito bonito As cores E etc Vou deixar a tela Grandona Assim Para ficar até melhor Para todo mundo Ver depois no celular Vamos lá Vamos atualizar Então agora Zipper Update Atualizar A lista De repositório E Zipper Install Nelfet Htop Não sei se os dois Já vem O Zipper É bem bonito Né cara Sempre gostei Bastante Ele é bem organizado Bem colorido O APT do Debian Está vindo Uma nova versão Aí Pelo que eu vi Lá Ele está bem mais Organizado Não está No estilo Zipper Mas está bem Mais organizado Beleza Vamos começar Aqui com a quantidade De pacotes Eu acho que a gente Consegue ver Aqui pelo Zipper Com o Zipper Shirt Installed on Acho que é É isso aí Aqui não vai dar Um resultado Muito correto O mapa do teclado Não pegou Isso que eu botei Corretamente A linguagem Não está certa 2.500 Mas aqui não vai dar Vou botar Pelo anel FAT Que é mais Certinho 2.500 Porque tem Algumas linhas Para ver Como o comando Não é 100% Então a quantidade De pacotes Aqui do Do Opensus 2.369 Está na base Do Debian Um pouquinho mais Eu acho Está na base Do Debian Do Ubuntu Do Ubuntu Na verdade Versão de Quern 6.4.0 Base de memória Está consumindo menos Mordi a língua Falei assim Vai consumir um pouco Mais por causa Da tela do Elco Mas não Está consumindo menos Interessante Está na base De CPU 1% Não tem como Frisar Mas está legal Consumo de memória Também está mais baixo Poucas megas Mais baixo Só que isso aqui Faz toda a diferença Para uma máquina Mais ruim Como eu botei Uma máquina De 6 GB Faz totalmente Total diferença Então legal Então o kernel A gente já viu No CPU Os pacotes A gente precisa ver também O espaço aqui Que está consumindo 6.3 GB Então olha Ele está consumindo menos Que as outras duas O Ubuntu Na verdade Deu aquele problema Que eu instalei E aí eu Acabei não Tirando a ISO Mas A base lá Pelo que eu vi Do Ubuntu É a mesma Bem parecida Com o Debian Então está consumindo 6.3 GB Um pouco menos Só que é engraçado Que a ISO Do OpenSUSE Ele vem com 4.3 GB É a maior ISO Que a gente tem Na verdade Não é a maior O Mageia E o Big Não Acho que é o Mageia Ele está Com um número parecido De tamanho Ele diz Mas o OpenSUSE Vem com uma ISO Bem gordinha Mas legal Ele está consumindo Menos Que As outras duas Mas assim A quantidade de pacotes Aqui que eu mostrei Para vocês Não é algo Que me atrai Isso pelo meu Perfil de usuário Não é algo Que me atrai Essa quantidade de pacotes Aqui eu acho Muita coisa Mas a gente não está Aqui para julgar E sim para ver Parte mais técnica Que também vem Ele vem com As bases Do KD Plasma Da vida Os softwares Então não vem com Muita coisa Que vem mesmo Com a base Do KD Plasma Até porque Hoje em dia Meter muita coisa Dentro de uma distribuição Meio que empurra Pela guala abaixo Você tem que usar Isso, isso, isso É meio ruim Então é isso aí Essa é a base Do OpenSUSE Com o KD Plasma A gente esqueceu De informar também O InfoCenter Aqui KD Plasma 5.27 Lembrando que Ele foi lançado Dia 26 de junho De 2023 Então é Mais está na base Do Kudeb Que com o Kubuntu O Kubuntu Foi lançado Esse ano ainda Dia 25 de abril De 2024 Então 5.27 Está usando o QT Versão 5 E o Kern Está no meio termo Então é o Kern Mais recente Que o do Debian Então está legal Não está ruim não No final a gente vê Todos esses números Agora vem a distribuição Que eu usei Por 16 anos Acho que você já deve Estar sabendo Qual que é a distribuição E ela é uma distribuição Que eu sempre tive Muito carinho É claro que Hoje em dia Eu não estou mais Utilizando ela Como ambiente principal Que é o Slackware Como um sistema Operacional principal Só que Eu tenho bastante carinho Aqui eu vou ter que Adicionar meu usuário Porque ainda O Patrick não botou O script para fazer isso Um usuário comum Então a gente vai dar Um start x Aqui o famoso O run level Está no 3 Aqui não está No run level 4 O Slackware Também é bem conservador Eu acho que Até mais conservador Que o Debian Nessa questão Porque demora Para lançar Uma versão estável Existe a versão Já falei aqui No canal várias vezes Existe uma versão Corrente Que é uma versão Como se fosse Uma roll release É um desenvolvimento Contínuo Não tem ISO Oficial Para lançamento Na current Só que lá Está tudo no talo Não está que nem Um art Linux Mas as coisas Estão tudo no talo E essa versão Do Slackware Ela foi lançada Do dia 2 de fevereiro De 2022 É um ano antes Do Debian Então é uma versão Bem mais antiga Inclusive na current O KD Plasma Está ainda na versão 5X Vamos esperar Para ver o que o Patrick Vai fazer Mas o Slackware Ele costuma Já vou falar de antemão Porque eu conheço Isso aqui Como meus dedos A minha mão O Slackware Ele vem Meio inchado É normal A gente consegue Tirar lá Na questão das séries As coisas Só que ele vem Bem inchadão Com muita coisa Do KD Plasma Isso eu nunca gostei Do KD Plasma Do Slackware Por ser tão inchado Assim Ele já vem completo Não precisa baixar nada Uma distribuição Que a ISO Já vem bem Mais parruda Com 3.5 GB Não tão parruda Como o OpenSUSE Mas ela vem Bem parrudinha Você percebe Aqui galera Que a base De CPU Olha só É bem pouca A base de CPU Não está sendo Tão alta Assim Uma base De Debian Só que o uso De memória Está bem mais baixo Que todas Então ganhou Nessa base De uso de memória Mas a gente tem Que ver Que a gente está Com o KD Plasma Aqui em uma versão Mais antiga Por que essa base De memória Está tão baixa Justamente É por causa Do System D O System D Ele consome Bem mais memória Que o Init System Aqui do Slackware O Init System Do Slackware É o Init System Padrão Criado pelo Proprio Patrick Com uma inspiração No No Init System Do FreeBSD Então por isso Que ele consome Bem menos Aqui o Init System Os serviços São bem mais simples E feitos em Shell Script Tem SysVinit Aqui também O System 5 Que a gente consegue Usar também Então a base De CPU E memória Está bem mais baixa Que as outras Lembrando que é uma versão Bem mais antiga A memória Aqui que a gente Vai estar usando Deixa eu só botar Então 553 MB Só para ter ali Vou usar o NeoFat Aqui no Slackware É Barra Vara DM Packages Então todos os pacotes Estão aqui E aí com WC Menos L Eu consigo ver Praticamente Então 1560 pacotes Nessa versão Na corrente Que vai Estar para ser lançada 15.1 Ele está bem mais Um pouco mais pesado Com mais pacotes O Patrick está Adicionando algumas coisas novas Pelo que eu olhei lá Mas vamos rodar o NeoFat Aqui para ver 1560 pacotes Versão do Bash Eu acho que não li nas outras duas Mas depois eu boto Junto na tela 5.1.16 O Plasma 5.23 Então um Plasma Bem antigo Não tão antigo assim Mas não é a versão 6 Que a gente tem E o consumo de memória Agora aumentou um pouquinho Mas é por causa do NeoFat Que a gente executou Normal né Infocenter aqui Que eu vou executar também Então só para a gente ver Mais ou menos 5.23 Formelk 5.90 QT 5.15 Então essa é a base Que o Slackware está A parte de Consumo De tamanho Que ele faz instalação A gente pode ver que É bem mais grande Que as outras Então perceba Que a gente perde Em alguma coisa A gente ganha em outra Que nem o Debian Que nem o Kubuntu Ganha em alguma coisa Perde em outra Aqui a gente está perdendo Um espaço em disco E isso Que eu burlei Um pouco da regra aqui Porque eu não instalei O XFCE Se eu tivesse instalado O XFCE Ele iria vir Um pouquinho mais gordo Não muita coisa Mas um pouco Ia chegar Não ia chegar nos 17 GB Mas ia estar lá O XFCE Não consome tanto É bem pouco assim Mas eu tirei o XFCE Para ficar igualado A todos Então é 16 GB Então ele consome Bastante nessa parte Ele vem com muita Tranqueira Infelizmente Aqui nessa versão Olha só Vem muita coisa Desnecessária Para mim Que eu vejo Assim como até Desnecessário Então eu sempre fui Muito contra isso Mas olha só Vem coisas Que o Patrick Acha É uma Uma distribuição Multiuso Né cara Ó Esse é um Sem dúvida O KD Plasma Do Slacker É o KD Plasma Que mais vem coisa Vem completo Isso aqui Se você não tiver internet Ele vem com tudo Ele desce o KD Plasma Vem até a equipe Junto Se você consegue achar Em um pacote Então vem com tudo Vem com uma alta Quantidade De Vários tipos de software Mas ele vem completo Mas é isso aí Vem com muita coisa Desnecessária Que eu vejo É muita coisa mesmo Então para limpar Isso aqui Pessoal Eu tenho script Que limpa O KD Plasma Ele fica Do Slacker Ele limpa E deixa mais enxuto Só que assim É desnecessário Vem muita coisa O Slacker Bota sei lá Três players De áudio Três players De vídeo Três editores De quatro Sei lá Editor de texto Quatro não sei o que Três não sei o que Então eu tenho a prioridade Para falar Porque 16 anos Sendo usuário Eu sei como funciona O sistema Não só na parte De usuário Mas na parte De instalador De entranha Do sistema Eu sei como funciona Porque eu já abri Modifiquei Já criei Já fiz vários tipos De coisas Então o Slacker Ele tem esse grave problema De vir com muita coisa Eu acho No meu ponto de vista Seria melhor Reduzir isso aqui Mas o Patrick Nunca vai ouvir Nessa questão aí Mas poderia Reduzir um pouco As coisas Eu acho que Hoje em dia Todo mundo Quanto tem internet É uma questão Muito pequena Que não tem Então não tem necessidade De botar tudo Para o usuário Utilizar Hoje em dia Eu sou mais a favor De Deixe o usuário Escolher o que Ele quer utilizar Entendeu Mas é isso aí Essa é a base Do Slackware Só queria Deixar claro aqui Que o Slackware É legal É legal Para se aprender E tudo Só que ele tem Esses problemas Com o KD Plasma Que eu sempre achei Muito foda Que vem com muita coisa Beleza Bem interessante Aqui o POS Deixa eu botar Rapidinho aqui Que a gente fez Instalação E esse aqui é o POS Então vou botar O GF Aqui também 1, 2, 3 1, 2, 3 E eles batem Muito forte Na parte de desenvolvimento Para a galera Ajudar A desenvolver O sistema Aqui está no X11 Ele não tem Wayland Isso influencia Também Eu até Esqueci de avisar Mas o Wayland Com o X11 Vai influenciar A questão de recursos Eu acho que o Slackware Estava usando Se eu não me engano O X11 E não o Wayland Uma G Essa versão Que a gente está Testando é uma G9 Uma G9 Ele trabalha com Fixer Releases Então está mais Para a Debian O Debian Equivale a Debian A Kubuntu A Slackware Porque ele trabalha Com Fixer Releases Ela é uma distribuição Que ela surgiu Em 2010 Eu acho que foi lançada Em 2011 Se eu não me engano E ela é um fork Do Mandriva O antigo Mandriva O que eu estava Querendo falar Antes Que eu esqueci É que Eu testei Tentei usar uma G9 Por várias vezes E eu nunca Consegui Cara Eu acho que Todo mundo já passou Por isso Que a gente quer Usar uma distribuição E não consegue Instalar de jeito nenhum Uma G é essa distribuição Eu já vi gente Que não consegue Botar de jeito nenhum OpenSUSE Que não roda Não quer rodar No computador E uma G é esse sistema Que eu não sei Por que caralhos Ele não Não funciona Cara Eu já tentei Consertar com o Grub Tentei ver O que estava dando De problema Eu não consigo Botar isso aqui No meu computador Ele instala Tudo certinho Não dá erro Mas depois Ele não sobe Aqui a gente tem um centro Eu não vou fazer review Quero fazer um review Futuramente de novo Mas a gente está Para testar recursos Aqui né Então a gente vai ver Recursos Que essa é a base Do nosso vídeo De hoje Vamos começar Então com uma G aqui A gente vai começar Vendo O tamanho da ISO Eu já falei A memória Então eu acho Que ele não vai ter O NeoFat Não vai ter Então a gente vai Instalar Eu acho que ele usa O DNF Aqui né DNF install Porque a base é RPM Assim como o conectivo E etc Vamos instalar Aqui o NeoFat Ah o Htop Também precisava Mas já ele está Com esse problema Olha só Ele está baixando Em Kbyte Que é isso Que ele pegou O espelho mais rápido Né cara Oito Ross que eles tem Eu acho que Eles tem um no Brasil Inclusive Só que o espelho Está bem lento Cara Isso é minha internet De 1GB aqui né Beleza Muito esforço Ele pegou Opa Deixei como não Padrão Vou botar assim Aqui para baixar o pacote Mais uma tortura Agora Vamos ver então Aqui no NeoFat Para a gente dar uma olhada Que era no 6.6 Uma Gea Essa versão Ela foi lançada Não faz muito tempo Né São 6.6.43 Temos 2.545 pacotes A gente vê que essas Servições com base RPM Né Não só com base RPM Mas Debian também Com base Debian Vem sempre com bastante pacotes Né Principalmente de RPM Então vem bem Bem gordinha né Versão do Plasma Aqui 5.27 Então ainda está na versão 5 Também Então como eu falei É uma distribuição fixa Era o release Né Ela tem ali Datas para ser lançada Então Normalmente é de se esperar Vim Mais antiga Os softwares Como eu falei O consumo de memória 900 Vamos ver aqui Pelo Htop Acho que tem o Htop Aqui Eu também não tenho Vou ter que instalar Rapaz Mas vamos ver pelo É vamos fazer justo Né DNF Instalar o Htop Vou ter que ver o consumo Também de Opa O consumo de CPU Também O consumo de memória Aqui está Na base de 900 MB E o consumo Também de CPU O load average Está em 0.57 E a base Está um pouco maior Aqui Lá no consumo Então está naquela história Ganha em um E perde outro Também usa Se estender Então é de se esperar Subir um pouco mais De recursos O kernel Eu já vi ali Mas só para a gente Botar Então 6.6.8.4.3 Número de pacotes A gente já viu A versão do kernel A ISO também Faltou espaço em disco 8.5 GB Então está naquela história Está naquela base Tirando o Slackware Mas está em uma base Parecida Entre Debian Fedora e OpenSUSE Debian Kubuntu e OpenSUSE Então está nessa base Ali Vou ver o centro Aqui deles A versão Vou ver a versão Do QT 5.15.7 E está usando X11 Se eu não me engano O Slackware Também estava usando X11 Não estava usando O Eilen Para o padrão Então essa é a base Do Mageia Vamos ver aqui Rapidamente Ele também é uma distribuição Que vem com algumas coisas Já pré-instaladas Para quem curte Mais minimalismo Não é uma distribuição Que vem com poucas coisas Não Ele vem ainda Subcategorias Aqui Rapaz do céu Ele vem Até com bastante coisa Aqui Não vem enxuto Mas essa Não é o estilo Da distribuição O estilo da distribuição É servir Para o usuário final E vir completo mesmo Para o usuário final Não ficar batendo cabeça Esse é o estilo deles Então É isso aí Vamos testar mais um Aqui Eu tinha um KOS Aqui para testar E o Fedora Eu não vou botar Nesse vídeo O Fedora Nem o KOS Ou KAUS Justamente Porque o KAUS Ou KOS Não deu erro Estou mostrando Até na tela Agora Que deu erro Na instalação Ele não quis instalar O Calamares Deu problema E eu não queria Bater cabeça Para ver como resolver E o Fedora Eu não botei Nessa lista Por enquanto Porque eu pretendo fazer Outras Tipos de versões Aqui desse estilo De vídeo E aí o Fedora Vai se enquadrar Nesse cara E aí eu tenho Uma distribuição Aqui que é brasileira Que é o Big Linux Vamos fazer também O Big Linux Vem com KD Plasma Padrão E a gente vai botar Aqui o Big Linux É uma distribuição Que eu estou testando Aqui em outro computador E roda muito bem Eu já sei a base Que eles consome Mas é uma distribuição Para o usuário final Muito bem elaborado Um abraço Até para o Para o Tales Para o Bruno Para o Rafa Para o Barnabé Então um abração Para todos E fora os outros desenvolvedores Tem uma galera Ajudando a desenvolver O Big Linux Um abração Para todos Eles fazem um trabalho Bem árduo E bem excelente Aqui é base Então é role release Eu acho que eu baixei Eu baixei a versão corrente Deles lá Para a gente fazer o teste Também é o primeiro boot Como todos os outros sistemas É bem personalizado Isso aqui Aqui estamos com Eiland Eu vou deixar com Eiland Mas Porque tem distribuição Ali que usa o Eiland E tem distribuição Que usa o Xon Então tem essa Essa questão aí Que não vai bater muito bem Mas é como eu falei Vamos deixar o padrão Aqui O deles está o Eiland Para o padrão A gente vai deixar o Eiland Para o padrão aqui Bonito né Essa telinha O instalador deles Tem um ping pong Para jogar lá Quando você faz a instalação Bem bacana Mas eu vou trazer Mais um review Aqui Porque A gente já fez Eu acho que faz um ano Um ano Dois anos Um review do Big Linux E já evoluiu bastante Vamos rodar o Nelfat Deixa eu só arrumar Ajustar a tela Bem Bem modificado Aqui a gente está usando É claro Aqui é uma versão Base man diário Então a gente já tem Um role release Como eu falei Agora entra a questão Também do violão Com a guitarra A gente tem uma Uma versão Muito mais atualizada Aqui A gente está usando A versão do Kern Aqui 6.6.40 1639 pacotes Então Eu acho que vai ganhar Nessa questão Principalmente por ser Base Arte aí Man diário Eles Normalmente vem com Menos pacotes Mas Bash 5.2.26 Um Bash Mais atualizado Plasma 6 Então já está usando A versão 6 do Plasma Acho que da nossa lista Aqui É o único Que está usando A versão 6 Do Plasma E consumo de memória A gente tem aqui Um consumo de 1K Tá 1.350 Vou jogar top Aqui O da variagem Está em 0.74 A base 1 1% 2 Ele dá uma subida Por causa do Wayland Como eu falei O Wayland Ele consome Um pouco mais Mas a gente deixou Para o padrão Que vem para o padrão Está lá selecionando Wayland Se a gente deixou Isso Aqui trabalha O Big Linux Trabalha com Bitrefs Para o padrão Então Ela é bem Otimizado Para quem usa Dispositivo NVMe SSD Então É desesperar Que tem uma velocidade Maior Principalmente Em I.O. Input Output De disco Então bem interessante A questão De número de pacotes Eu já vi O kernel Também Então a gente já viu O número da versão Do kernel Vamos ver também Quanto está consumindo Está consumindo em base Aqui de 4.7 gigas Então é a melhor Que a gente já viu Em tamanho de espaço Bem otimizado Nessa parte também E vamos ver A quantidade de aplicativo Aqui Eu já sei A quantidade Que como eu falei Eu estou testando Mas é um Número bem legal Aqui Que não usa Tanto espaço Claro que hoje em dia Não é um problema Espaço em disco Porque hoje o espaço Em disco está barato Mas está sendo utilizado Bem pouco Bem pouco espaço Plasma shell A gente já viu lá Mas não custa Testar ver aqui também Version Então a versão 6 A gente está na versão 6 Aqui Vamos ver o centro De controle De formações Na verdade Então a versão 6.0 A versão do QT 6.72 Uma versão bem mais atualizada Com base no Manjaro Então é isso aí Bacana E vamos ver os aplicativos Aqui Escritório Gráfico A gente pode ver que Não vem tão inchado Como as outras Essa questão Reduzido É bem legal Então Vem a base Da base Ele mesmo Vem bem menor Que as outras Tem os webapps Aqui que vem Os aplicativos Mais utilizados São webapps Que você clica Roda no Brave Ou no Firefox Etc Por exemplo Spotify Ele vai abrir O navegador Aqui Então isso Poupa recursos Também A seguinte questão Não sei se você vai concordar Mas se a gente tem O Spotify Rodando o navegador E a gente já tem O navegador Todo mundo utiliza o navegador Por que não Utilizar o aplicativo Que roda ali no navegador Porque a gente vai botar Um aplicativo Para o computador Tipo o Spotify Por exemplo Que é um cara Que eu uso Eu uso Porque eu gosto bastante De ouvir música Então eu pago E utilizo o Spotify Só que eu uso A versão do navegador Não tem porque baixar Para a máquina Tem mais um pacote Necessário Então eles criaram Essa parte do webapp Já tem também Outras distribuições Mas Que vem seguindo Big Linux Faz um bom tempo Nesses webapps Isso é legal Não consome Basicamente recursos É só um ponto Do desktop ali Que a gente clica A gente armazena Eu não sei como eles fizeram Aqui Mas essa é a base E você clica Ele abre com o navegador E não ocupa espaço Isso que é o mais legal Bom Então é isso cara Big Linux Vou fazer um review Também dessa versão A versão community Que eles tem também Isso que eu queria mostrar Para vocês Eu sei que É injusto Essa lista Eu já vou falar De novo Para quem chegou Até agora É muito injusto Essa lista Porque a gente Tem estável Com o Big Que era o Releases Só que é realmente Para mostrar Para o usuário final Os recursos Que consomem De todas aqui Todos eu gosto Tirando o Kubuntu Que é um cara Que eu posso dizer Eu não utilizei Mas de resto Todos os outros Eu testei E o Mageia Também Eu não utilizei Na máquina real Mas também É uma distribuição Que eu conheço Pelo nome Que é uma distribuição Bem falada De resto Aqui todos Eu gosto bastante E não tenho Nenhum problema Com essas distribuições Eu acho que Na questão dos pacotes Foi o Slackware Depois o BigLinux Mas enfim Está aí na tela Porque depois A gente vai fazer Essa parte E depois A gente vai fazer Um outro vídeo Eu vou deixar Na tela aqui Enquanto eu vou falando Mas depois A gente vai fazer Um outro vídeo Com o Slackware Não Com o ArtLinux E Void Eu acho que Essas duas distribuições São bem mais a ver Ambas são Roll Release E elas vêm Com uma base De pacotes Bem menor Que qualquer distribuição Que a gente tem No mercado É bem enxuto Então essa é a base Que eu quero testar E a gente vai fazer Esses dois Fazer a mesma instalação E mostrando aqui Para ver Qual vai estar Consumindo menos Etc Tá bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça O meu pacote de cursos Like Jeff.co.br 19,90 Vai lá Que vai acabar A data de promoção Deixa o like Nesse vídeo E compartilhe Mais uma vez Obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo Fui